Todo vaqueiro bom quer um cavalo ligeiro Uma mulher de gato, uma paixão de vaqueiro Todo vaqueiro bom quer um cavalo ligeiro Uma mulher de gato, uma paixão de vaqueiro Meu cavalo, arquebancada levou até quando ele entra na pista Manda doido e meu cavalo vai botar ele no chão Meu cavalo, arquebancada levou até quando ele entra na pista Manda doido e meu cavalo vai botar ele no chão Puxa o seu boné, é show Vigem doce na canção, no vento é colocado Vá com a dona no cia, pode ser um gato Tô no pé do morão, pode abrir a cancela Ela está na arquibancada, eu vou correr pra ela Todo vaqueiro bom quer um cavalo ligeiro Uma mulher de gato, uma paixão de vaqueiro É um cavalo ligeiro, uma mulher de gato Uma paixão de vaqueiro E meu cavalo, quando ele entra na pista Meu cavalo, arquebancada levou até quando ele entra na pista Manda doido e meu cavalo vai botar ele no chão Manda doido e meu cavalo, arquebancada levou até quando ele entra na pista